O Primeiro-Ministro foi ver como andam as obras das desalinizadoras de Achada Baleia em São Domingos e de Achada Ponte em Santa Cruz e garantiu que, em meados de julho e setembro, respectivamente, deste ano, as unidades deverão estar em funcionamento. Ulisses Correia Silva defendeu que a mobilização da água através da desalinização, aliada a uma agricultura modernizada, pode ser a solução para a sustentabilidade da produção agrícola num país cada vez mais seco. O uso da água desalinizada na rega surge como alternativa para a prática da agricultura, transformando-a numa atividade moderna, inovadora e sustentável em Cabo Verde, país cada vez mais afetado pelas mudanças climáticas e afligido por secas cíclicas. No âmbito do Programa de Mobilização de Água para a Agricultura, a unidade desalinizadora de Achada Ponta, em Santa Cruz, deverá mobilizar cerca de 2.500 metros cúbicos de água para irrigar cerca de 180 hectares. O Primeiro-Ministro esteve de visita às obras em curso e afirmou que o Governo tem apostado em soluções tecnológicas para potencializar a agricultura, garantir trabalho para os camponeses e a produção. Não se está perante aquela melhor solução para viabilizar a agricultura, num país de Cabo Verde, onde não se é exposto para secas severas, cotil e irregularidade de chuva. Então, soluções tecnológicas que estão permitindo a facilização de água, associada a energias renováveis, com sistemas também de controle de irrigação automático, que estão permitindo ter maior economia de gestão de água, massificação de regra gota a gota, todos esses fatores ali, estão fazendo com que o Bento tenha uma agricultura menos dependente de chuva, uma agricultura também sustentável, e com a utilização de energias renováveis, não está certamente a criar condições para baixo custo de produção de água. Ulisses Correia Silva esteve acompanhado do Ministro da Agricultura e do Secretário de Estado para a Economia Agrária, visitou também as obras da dessalinizadora de São Domingos, que estão em fase avançada, e afirmou que em meados de julho a unidade deverá começar a funcionar. O chefe do Executivo sublinhou ainda que, numa segunda fase, o projeto deverá ser implementado em outras ilhas. Entre soluções de continuidade, investimos, por exemplo, na acumulação de água muito dependente de chuva, e solução de encontrar aquilo que não tem mais chuva na Cabo Verde, que é a mar, e transformar em água para a agricultura. Agora não está na fase de arranque, e em algumas ilhas, ali, por exemplo, na Santiago, ali na Santa Cruz, na Chara Ponta, na Chara Balé, na São Domingos, onde está um bocadinho mais avançado, a perspectiva na Chara Balé, não termina esse empreendimento ali na mês de julho, ali na Chara Ponta, está previsto para o mês de setembro, outubro. A dessalinizadora instalada no município de Santa Cruz vai mobilizar a água para fins agrícolas e beneficiará a bacia hidrográfica de Ribeira Seca, abrangendo as áreas agrícolas irrigadas nos municípios de Santa Cruz e de São Lourenço dos Órgãos.